Na aventura de hoje, o Flash vai conhecer a Alekina e eles vão acabar se beijando. Será que isso vai dar certo? Fica no vídeo até o final pra ver essa doideira aí. É isso aí, irmão! Tá ficando complicado viver nessa cidade e só consegui tomar Starbucks, né? Ah, eu queria tomar outra coisa, sim, lá. Tá, mas olha só, eu vou ter que ir lá salvar o dia. Tchau, irmão! Yes! Eu sou o Flash! Uhul! Eu sou super rápido e super incrível! E a minha super velocidade nos define! Tá, agora tava na hora de eu encontrar alguém. Eu acho que a Alekina ficou de me encontrar por aqui. Seu Pato! Olá! Eu sou o cara dos negócios aí. Até peguei minha maleta. E aí, seu Pato? Que rima com o quê? Maleta rima com palheta de violão! Aquela que a gente toca aqui assim, ó. Yes! Agora, olha só. Ah, tá vindo ver eu cantar, tá vindo ver eu cantar. Ahn... Ih, não gostou, não. Ele não tá gostando da sua canção, não. Oxi! Toma! Ô, Loco! Você é muito rápido, eu sou o Flash! Eu sou o Flash, rapaz! Eu sou o Flash, rapaz! Você tá achando que... Ah, vem! 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 Seu feioso! Aí! Pato, eu tenho uma missão pra você. Pato não, Flash! Uma missão, seu Pato? Qual é? Sim! Eu preciso que você encontre a Arlequina e fale um segredo pra ela que eu vou te falar agora. Qual é o segredo dela? Fala, fala, Pato! É assim, ó. Chupa, 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 chupa. Tá bom! Uou, esse carro tá me impedindo! Sai daí, mulher! Vamos indo! Yes! Droga! Eu vou ter que encontrar a Arlequina lá perto da praia! Pena que a praia está muito longe! Caramba, mas que doideira, velho! Isso vai ser loucura aqui! Estou chegando, legal! Uou, tranquilizei! Uou! Chegando a... Trau! Bum! Uou! Tá! Agora basta encontrar a Arlequina por aqui! E aí, irmão, beleza? Você viu a Arlequina por aí, mano? Não! Tá, Arlequina! Cadê você? Oi, Arlequina, tudo bem? O que você queria fazer comigo? O Pato falou pra eu falar pra você... Ah! Yes! Hoje eu estou querendo ir pra balada! E você falou certinho no meu ouvido! Meu amor, eu quero te levar pra balada e te dar uma narizada Ah, uma narizada? Não, Alex, na verdade você... Sei lá, era... Eu não sei o que você ia fazer comigo, mas você é o bofe que veio me ajudar Ah, entendi Então olha só, eu acho que nós podemos investigar o Coringa É isso, seria muito bom, vem cá, vem Vem cá, vem Vamos, será que ele tá por aqui? Eu acho que tá, mas primeiro... Cadê você? Ah, você é muito rápido, você passou e voltou, que eu nem vi Ah, eu tô aqui, eu sou rápido mesmo Fial, na real, que eu quero que dane-se o Coringa Eu sou apaixonada por você e quero te dar um kiss Ahn? Como assim? Não faça isso, não, não, não Ah, tá, eu também gosto de você, eu acho Ah, tá tudo parecendo, rapaz Mas você tem que... Ai, gostei do seu beijo Ahn, tá bom, tchau, olha aqui Essa mulher maluca, ela fica falando cada bizarrice Melhor eu mergulhar Melhor eu mergulhar Melhor eu mergulhar